Prepara que agora é a hora do show das poderosas Que descem e rebolam, afrontam as fogosas Só as que incomodam, expulsões invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais à vontade Sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço assim Meus F, tu é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai! Solta o som que é pra mim ver Dançando, até você vai ficar babando Amar o baile pra mim ver dançando Chama a atenção à toa Mas a linha fica louca Solta o som que é pra mim ver Dançando, até você vai ficar babando Amar o baile pra mim ver dançando Chama a atenção à toa Mas a linha fica louca Prepara que agora é a hora do show das poderosas Que descem e rebolam, afrontam as fogosas Só as que incomodam, expulsões invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais à vontade Sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço assim Meus F, tu é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai! Solta o som que é pra mim ver Dançando, até você vai ficar babando Amar o baile pra mim ver dançando Chama a atenção à toa Mas a linha fica louca Solta o som que é pra mim ver Dançando, até você vai ficar babando Amar o baile pra mim ver dançando Chama a atenção à toa Mas a linha fica louca Fica louca Fica louca Prepara